Ok, entrando um pouco na parte de escala, acordes e coisa que eu falo. As escalas, na prática, são organizações de sons. Tudo da música começa com o que se chama de intervalos. Intervalo é a distância entre um som e outro. Então, por exemplo, eu vou ter um intervalo de segunda menor entre... segunda maior, terça menor, terça maior e por aí vai. Aí o que acontece? A forma como se organiza isso na música ocidental é o que se chama de escala maior e menor. No caso, você vai ter uma divisão pré-estabelecida que vai ser tom, 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 semitom, tom, 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 semitom. Então você vai ter uma segunda maior, uma terça maior, quarta, quinta, sexta, sétima maior, tônica de novo. Esse é um formato padrão que foi adotado pelo Papa Gregório, por isso que os modos gregos são chamados de modos gregorianos, que ele pegou os sete modos, adaptou para a escala maior, inverteu o sentido e estudamos música há 400 anos baseados nisso. Então, assim, você vai acabar tendo a escala, que é um formato pré-determinado. A principal coisa a se pensar sobre isso é, a escala, ela só serve para se dizer onde estão as nó, as determinadas notas. Então você vai ter um desenho que você vai adaptar de acordo com o tom que você quer. O desenho é o mesmo, independente do tom. A única coisa é que você vai fazê-lo de uma determinada forma, em um determinado lugar e tudo mais. Posto por isso, como é que a gente entra nos acordes? Os acordes são como harmonizar, como encher essa escala. Por exemplo, se eu quiser tocar uma... Eu posso tocar com um acorde. A mesma coisa, a mesma escala, os acordes estão lá. Nós temos, basicamente, duas escalas são maiores que a menor. A menor, ela é relativa da escala maior. É o chamado sexto grau da escala maior. Então, por exemplo, numa escala maior de Dó, eu vou ter Dó, Ré, Mi, Ró, Sol, Lá, Si, Dó de novo. A chamada é relativa à escala de Lá menor. Então eu vou ter as mesmas notas. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Mesmas notas. A única coisa é que assim, uma é menor. E a outra é maior. Porque uma delas, o intervalo de terça, é maior para um. E menor, desculpe. Menor para outro. Basicamente, a diferença é essa. Essa questão de terça e questão de sétima, que é o que dão as identificações das funções e as características dos acordes. A partir dessa escala maior e menor, o que acontece? A escala menor, você tem um problema que você não tem trítono. Que é o intervalo que divide a escala ao meio e já foi chamado de intervalo do demônio. Porque é o intervalo de quarta aumentada. É que ele soa meio mal. Então, o que acontece? Ele foi chamado de intervalo do demônio, banido durante quase toda a Idade Média. E depois voltou na Renascença e alguns grupos engraçadinhos, estilo Black Sabbath, começaram a usar nas suas músicas. Mas, assim, o que acontece? O trítono é muito usado na função harmônica chamada dominante, que a gente vai mexer daqui a pouco. Como a escala menor não tem, uma vez que ela vai ter a sé, ela tem a terça menor, mas a sétima é menor também. O que eles fizeram? Para acertar isso, eles subiram meio tom a sétima. Então, você passa a ter a hora que você tem, os dois repassam de um trítono. Daí, a gente chegou na chamada escala menor harmônica. Mas a harmônica é só isso. Ela é a escala menor que você subiu a sétima. A partir daí, fazendo um resumo bem rápido, começou a ficar um problema para quem canta. Porque não se cantava, por exemplo. Lá, si, dó, ré, du, fá, si, sol sustenido. Lá, de novo. Então, você passa a ter um intervalo de um tom e meio, assim, que é um intervalo gigante para você cantar. Isso derrubava muito o cantor. Então, precisaram pegar a sexta menor e subiram meio tom a sétima. Então, passou a ter uma sexta maior. Ou seja, por exemplo. Lá, si, dó, ré, du, fá, si, sol sustenido, lá. É o que se chama de menor melódica. Antigamente, só quando você subia a escala, você subia com esse formato e descia. Como escala menor natural, o bapho é o primeiro a subir e descer da mesma forma. É só referência para você saber de onde veio a escala. Até porque o principal de escala é saber que, assim, é uma forma de você achar as notas que você quer no braço. Basicamente isso. Vamos falar um pouco de harmonia. A chamada harmonia funcional. Aquela que ninguém nunca entende, na verdade. Mesmo quem explica também não entende muito, mas vamos tentar. A harmonia funcional, ela é o seguinte. Ela determina que algumas notas, elas têm funções. E a música funciona da seguinte forma. Tudo na música funciona na base de tensão e relaxamento. Você cria uma tensão. E você relaxa. Então, o que acontece? Tudo na música se pensa nisso. Então, por exemplo, você arruma um substituto para cores tensos. E você adiciona outros. Aí você relaxa. Aí você começa de novo. Relaxa. Cria uma situação intermediária. Aí você tensiona tudo de novo. Você relaxa de novo. Você pegar quase todas as músicas que você encontra por aí. Você vai encontrar uma coisa parecida.